O homicídio foi por volta de seis e meia da noite na rua Padre Sadi Rabelo, bairro São Geraldo, em Governador Valadares. A vítima é o Matheus Henrique Soares Ferreira, de 28 anos. Ele foi assassinado na porta de casa com seis facadas, que acertaram os ombros, o braço, o peito e o pescoço. Testemunhas contaram à polícia que o suspeito é um primo de Matheus, de 27 anos, que mora no mesmo lote. Quando o acionamento, através do copom, de uma briga envolvendo um homem e uma mulher, inicialmente, depois de um novo chamado, relatando um possível autor com faca, algo nesse sentido, vizinho já ligando. Quando a viatura primeira que chegou no local já constatou a vítima caída ao solo, o SAMU também havia chegado e constatou o óbito da vítima. E segundo as primeiras informações que os familiares passaram, a vítima e o autor são parentes, são primos, e após um desentendimento que já vinha gerando desde o início do dia, o autor entrou em luta corporal com a vítima e descreveu alguns golpes a princípio de faca ou canivete contra a vítima. De acordo com o boletim de ocorrência, a própria companheira do Matheus disse para a polícia que ele estava muito embriagado e que ela teria trancado o portão para ele não arrumar confusão com os vizinhos. Mas, segundo testemunhas, Matheus pulou o portão e foi até a casa do primo, onde os dois se agrediram, e ele acabou morto a facadas. Há relatos dos familiares aqui envolvidos que sim, que há desentendimentos constantes entre os familiares. Eles moram próximos, uma casa embaixo, outra casa em cima, então há relatos pelos familiares desse desentendimento familiar. Qualquer informações, às vezes algum vizinho pode saber do paradeiro desse autor, tendo em vista que ele é conhecido aqui dos familiares e alguns vizinhos, pode estar ligando imediatamente para 190 e passando as informações que a gente vai tentar fazer a captura desse autor.